Deixou de tocar Sentir e não mentir Amar e querer ficar Que queria ver-te assim Já sei saber de ti Rasguei o teu perdão Quis ser o que já fui Eu não vou mais fugir A viagem começou Porque este amor é meu E cedo vou saber Que triste é viver Que sina ai, que amor Já nem vou mais chorar Gritar, ligar, voltar A máquina parou Deixou de tocar É te pedir aos céus A mim, a ti e a Deus Que eu quero É ser feliz É te pedir aos céus É te pedir aos céus É te pedir aos céus É te pedir aos céus